Música A tua voz me acalmava, são dois pra lá, dois pra cá Meu coração das ruízes, batia mais que o bombom Trevia mais que as paradas, desculpa, saia do amor Minha cabeça, portanto, rodava mais que os casais O teu perfume ardeia, e não me pergunte mais A tua mão no pescoço, as tuas costas macias Por quanto tempo rodaram, as minhas noites vazias No dedo falso brilhante, brincos iguais ao colar E aponta-te um torturante, pão verde no calcanhar Eu hoje tenho criada, de uísque com guaraná Convido a voz murmurando, são dois pra lá, dois pra cá E aí, Salvador O dedo falso brilhante Brilhante, brincos iguais ao colar E aponta-te um torturante, pão verde no calcanhar Eu hoje tenho meia canto, de uísque com guaraná Onde o dedo falso brilhante, pão verde no calcanhar E aí, Salvador O dedo falso brilhante, pão verde no calcanhar E aí, Salvador Onde o dedo falso brilhante, pão verde no calcanhar Tira-se abandonada a ilusão que abriu meu coração por ti